Olá, irmãos e irmãs, que alegria iniciar o novo dia na sua presença. Por meio desse programa, uma palavra para o seu dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que bom poder chegar até a sua casa, até o seu trabalho, por meio da RCI, a Rede Católica da Igreja. Vamos meditar a palavra desse dia? Pegue a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. O texto diz assim, Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, Começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, Onde o Evangelho de ontem terminava falando desse encontro de Jesus com os discípulos de Maús E como eles reconheceram Jesus no partir o pão. Agora esses discípulos foram se encontrar com os demais discípulos, com os apóstolos. E começaram a contar o que tinha acontecido com Jesus, Com aquele momento de encontro com o Senhor. Como eles reconheceram Jesus naquele partir o pão. Naquele instante, Jesus aparece no meio deles e saúda. A paz esteja convosco. Aqui nós precisamos compreender uma coisa que é importante para a vida desses discípulos e também para a nossa vida. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com as questões sociais, Tudo aquilo que está à nossa volta, com conversa, seja o que for. Que nós não conseguimos compreender direito aquela que é a verdade. E é por isso que Jesus já chega dizendo para os discípulos, desejando para os discípulos a paz. Para que nós possamos compreender esse Jesus ressuscitado em nossa vida, Primeiro nós precisamos paz no nosso coração. Porque a paz faz com que nós possamos discernir entre uma coisa e outra, Entre o certo e o errado, Entre aquilo que é confuso e aquilo que é claro na nossa vida. Por isso nós precisamos desta paz. E é por isso que nós precisamos, neste dia, para meditar bem esta palavra, Pedir a Deus Senhor, Enche o meu coração de paz, Para que eu possa compreender a sua palavra. Em seguida, Jesus se apresenta a eles, Não como um fantasma, Mas ele diz, Olhar e ver, de sou eu mesmo. Tocai nas minhas mãos, nos meus pés, Olhem para Jesus. Jesus que se apresenta diante de nós, E nós muitas vezes não reconhecemos. Ou porque nós estamos muito tristes, Angustiados por alguma coisa que aconteceu. Ou também a euforia, Muitas vezes também ofusca a nossa visão, E nós não conseguimos compreender a ação de Deus em nossa vida, Esse Cristo que se faz presença na nossa vida. Por isso nós vamos silenciar o nosso coração, Pedir a Deus a graça de viver a paz deste dia, Para compreender que este Cristo, Que foi crucificado, É ele o ressuscitado. Nós precisamos fazer esta transição, Nós precisamos compreender que é o mesmo, Esse Cristo que foi crucificado por amor a cada um de nós, Agora também quer que nós possamos ressuscitar com ele, Iniciar como que uma vivência nova. Não ficar presos a esse acontecimento, Da morte, Da tristeza, Da dor, Do sofrimento, Mas agora a alegria, Mas uma alegria que tenha paz, Uma alegria que não se torne simplesmente um ufanismo, Mas que nós possamos ter esta alegria de coração, Por ver o Cristo ressuscitado. E assim, Anunciar a todas as gerações, Cristo ressuscitou, E está no meio de nós. Quando Jesus começa a contar sobre os acontecimentos, Sobre tudo aquilo, Que ele já havia falado, Mas relembrando para os discípulos, Eles como que, Começam a compreender tudo. O texto diz, Que Jesus, Deu a eles a capacidade, De entender as escrituras. Assim, Nós precisamos também pedir a Deus, Que ele nos capacite, Para que nós possamos compreender a escritura, Possamos compreender aquilo que ele quer de nós, Aquilo que ele quer nos ensinar nesse dia, E assim nós possamos buscar, Sempre mais, O que diz no final do texto de hoje, A conversão, E o perdão dos nossos pecados. Que nós possamos nos colocar nessa presença de Deus, Reconhecer com alegria, Jesus está vivo, Quer viver no nosso coração, Na nossa casa, E assim sempre mais, Ir buscando a conversão, Para que nós possamos permanecer, Sempre nesse caminho. Vamos compartilhar a palavra de Deus, Esse dia, Porque evangelizar, É preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Por intercessão, De nossa Mãe do Céu, A Virgem Maria, Abençoe a cada um de vós, As vossas famílias, E os vossos trabalhos, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Amém.